Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do filme Marighella. Marighella é um filme de 2019, mas que só está sendo lançado no Brasil agora, em 2021. O filme passou por vários problemas e não teve o lançamento comercial, né, na época que se imaginava que ele fosse lançado. Eu tive a oportunidade de ver o filme um pouco antes, na cabine de imprensa aqui de São Paulo, que teve, inclusive, uma coletiva com Wagner Moura, diretor do filme, o roteirista do filme e uma grande parte do elenco e foi uma conversa, no mínimo, interessante. Muita gente vai assistir Marighella já pensando que, assim, é um filme extremamente importante e, pra mim, a grande questão é que ele poderia, sim, ser um filme extremamente importante, mas, pra mim, toda a obra é extremamente equivocada e não me entendam mal. Eu queria muito vir aqui dizer que é o melhor filme de 2021, mas não seria real, entendeu? Eu queria muito estar falando sobre um filme que é do homem que foi, provavelmente, o maior nome de luta e resistência deste país na época da ditadura. E que era um homem negro e que isso, pra mim, é uma pauta que, se você acompanha o canal, é muito cara. E, assim, inclusive, mês de novembro, vou trazer várias pautas raciais pra esse mês. E já faço isso, normalmente, mas, esse mês, a temática é essa. E, assim, me dói dizer que Marighella não é nada disso. Eu sei que muita gente vai falar da importância que existe em ver esse filme. E, ok, vai assistir, sabe? Longe de mim dizer pra você não ir assistir. Mas o filme, ele é muito equivocado na forma que aborda toda a trama do Marighella. É impressionante o esvaziamento político que o filme tem. É impressionante de forma não positiva, né? A maneira como os ideais do Marighella não estão, de fato, ali na tela. E eu sei que muita gente vai dizer assim, nossa, mas a neta do Marighella tá ali, né? No próprio filme. E quem é você pra dizer alguma coisa? Eu sou alguém que gosta tanto de cinema quanto de política. E que, assim, é uma obra de ficção. Eu sei, a própria chegou a dizer, porque perguntaram a ela, né? Se, nossa, o filme realmente trazia esse legado de Marighella. E ela fez muita questão também em dizer que é uma obra de ficção. E eu sei que é uma obra de ficção. Eu entendo que liberdades precisam ser tomadas. Mas pra um filme que quer tanto trazer essa ideia de discurso político, ele se perde muito nisso, sabe? Eu até acho que o filme tinha uma boa intenção. Só que, assim, de boa intenção, né? A gente já sabe, o inferno tá cheio. E a intenção acaba sendo só isso. Uma intenção que nunca se concretiza numa obra que realmente passe uma mensagem política que funciona quando a gente pensa no Marighella. Pra começar, o Marighella era um cara comunista. Sim, nesse país que todo mundo, né? Todo mundo não, mas que uma parte da população tem tanto medo desse termo. Na época do Marighella, na época da ditadura militar, existia um pavor do comunismo. E ele era afiliado ao Partido Comunista. E isso é tratado no filme em uma cena da maneira mais cintuória possível. Além disso, toda a trama é sobre o processo, né? De perseguição ao Marighella em plena ditadura militar. Mas o filme, ele não aborda, de fato, os horrores reais do que foi a ditadura militar. Gente, num país, sabe? Onde a gente tem estátuas em homenagem, sabe? A ex-generais, enfim, militares que torturaram pessoas, que acabaram com vidas. Em um país onde existe todo um esquecimento, né? A gente fez um apagamento do que foi, de fato, viver na ditadura militar. Diferente de outros países, como a Argentina, ou até outros países irmãos aqui, né? Que estão do lado, onde eles não esquecem os horrores da ditadura. A América Latina, como um todo, ela teve uma ditadura militar absurda. Inclusive, a Argentina teve uma das piores ditaduras militares, assim, da América Latina. E é uma história trágica e, enfim, horrenda. Mas eles fazem questão de não esquecer, pra jamais repetir. No Brasil, não. A gente esqueceu. A gente não fala sobre isso. Tem gente dizendo que o Brasil era melhor na época da ditadura militar. O que não é verdade. E um filme que se coloca como um mensageiro, né? Pra falar sobre as atrocidades desse período. Principalmente ligado, né? A um nome essencial da luta durante a ditadura militar. Ele peca completamente ao não mostrar, de fato, o que acontecia com o povo. Quando a gente tem algum vislumbre, não é, de fato, pelas situações. É pela fala. E, gente, não dá, né? Assim, ele é fraco em forma mesmo. E isso muito me incomoda. A gente tem um filme onde temos um protagonista negro. E aí, temos já uma questão, né? Que, assim, o Marighella do filme é muito mais escuro do que o Marighella da vida real. E, assim, muita gente questionou isso. Originalmente, era o Mano Brown que ia fazer. E terminou que foi o Seu Jorge, por várias questões ali de produção. Mas, pra mim, é muito perigoso quando um cara como o Wagner Moura, que, assim, eu sou muito fã. Eu admiro demais o trabalho dele. E me dói dizer isso aqui. Mas, ele chega e diz que ele empreteceu o Marighella. E eu acho essa uma frase meio problemática pra uma pessoa branca dizer. Mas, enfim, fica aí no ar, né? Mas, de fato, ele colocou o Marighella mais escuro. E isso não me incomodaria, apesar de eu achar que, assim, existem vários atores no país. Não precisava contratar o Seu Jorge, que não parece com o Marighella. Podia ter contratado alguém que tivesse uma afeição. Enfim, fosse uma figura fisicamente mais parecida com o Marighella. Porque é isso. Essa ideia de que negro é negro. É a mesma coisa, sabe? Quando colocam negros mais claros em papéis, assim, que são de negros retintos. Eu entendo que é tudo negro. Eu sou negra. E uma pessoa retinta também é. Mas, não existe uma experiência única em ser negro. Então, assim, a gente quer ver várias pessoas negras de vários, enfim, várias tonalidades, vários tipos de cabelo. E eu acho que o Marighella, ele era de uma tonalidade diferente, com traços diferentes dos traços do Seu Jorge. Então, não custava nada procurar um ator que tivesse traços mais parecidos. Eu acho que é o básico e eu não entendo essa lógica. Só porque, ah, eu sou amigo do Seu Jorge e, enfim, conheço o trabalho dele e acho que ele é uma figura que vai ter força ali, né, no cartaz e no filme. Então, acho meio questionável e acho que uma pessoa branca nunca deveria chegar e dizer publicamente que empreteceu ninguém, tá? Acho meio questionável, enfim. E aí temos outra questão, né? Você tem um filme sobre uma pessoa negra, onde você tem um diretor branco e um roteirista branco. Ok, teve consultoria, beleza. Mas, assim, sério que não existia nenhum diretor ou roteirista negro pra fazer? Porque tudo bem, né, assim, o Wagner Moura chegar e dizer que, tipo, ai, precisa... é uma história de uma figura de esquerda. Inclusive, uma figura de esquerda radical. Então, assim, esse esvaziamento de discurso do filme muito me incomoda porque bate no próprio viés político do Marighella, né? Mas, beleza. Você precisa de uma pessoa de esquerda pra dirigir o filme. Massa. Aí o Wagner diz, ai, o Marighella era baiano, então precisa de uma pessoa baiana. Então, ok, o Wagner Moura. Mas aí, assim, o cara era negro, mas não precisa. Assim, não precisa, gente. É mais importante ter um diretor baiano do que ter um diretor negro, do que ter gente negra ali, sabe? Nos bastidores. Não faz sentido, gente. Isso vem de uma lógica de onde brancos empoderam brancos. E brancos se acham no direito de contar qualquer história. E eu não tô dizendo que brancos não podem contar histórias sobre negros. O que me chota é num país como o nosso, sabe? Que tem uma gama de pessoas negras, uma variedade incrível de cineastas negras, mas que não tem oportunidade, né? Aí, assim, seja mais importante que o cara seja baiano do que ser negro. Ai, por favor, sabe? Me respeita. Enfim, achei muito questionável. Mas tudo isso pra dizer que, assim, o olhar do filme é um olhar branco e extremamente distanciado do que é, de fato, uma experiência como um homem negro. E, ok, eu não sou um homem negro. Eu não posso atestar completamente a experiência do homem negro. Eu só posso falar da minha experiência como mulher negra. Mas, assim, eu sei que é diferente da experiência de uma mulher branca. E definitivamente diferente da experiência de um homem branco. E o que a gente vê no filme é esse olhar branco para a pauta negra. A gente tem um vilão que, enfim, seria ali, né? Um cara da ditadura que torturava pessoas. E, sim, essas pessoas fizeram coisas horrendas. Mas o que você tem ali é uma figura, assim, vilão extremamente maniqueísta, sabe? Aquele pior tipo de vilão de novela mexicana. E eu já deixo claro aqui que eu não tenho nada contra a novela mexicana, tá? Mas segue o padrão do maniqueísmo. Tipo, se ele é mau, ele só tem maldade. Se o outro é bom, ele só tem bondade. E as coisas não são tão preto no branco. As coisas são muito mais cinzas. E, principalmente, pensando numa época como é que a gente vivia. Dava para ter construído o personagem do Bruno Galeasso de uma forma diferente, sabe? De uma forma que ele tivesse nuances, porque ele é completamente vazio de nuances. O personagem, ele é simplesmente a personificação de uma pessoa ruim. Sem nenhum tipo de complexidade. E aí eu volto para o roteiro, que é extremamente didático, apesar de esvaziar as pautas políticas. E ele fica o tempo todo colocando discursos nas bocas dos personagens. Ninguém fala assim no dia a dia. Ninguém, mesmo um militante, guerrilheiro. Ele não fica na conversa com os próprios amigos, sabe? Fazendo grandes discursos, como se uma câmera estivesse filmando. E aí, muita gente vai reclamar das atuações, mas a culpa não está nos atores. O elenco é excelente. O problema é que o roteiro, ele não tem nada do que se chama de verossimilhança. Não existe verdade naquele texto. Outro problema é que a gente já começa o filme com um monte de texto na tela. É sério, você me passa 2 horas e 40 com o filme para ele começar com o texto na tela da forma mais novelesca possível. E mais uma vez, eu tenho que afirmar, não tenho nada contra a novela. Mas o filme, ele tem uma linguagem, sabe? Que muitas vezes esquece o quanto a arte cinematográfica pode ser rica e vai para os lugares mais banais, mais simplórios possíveis. E tudo bem, o Wagner Moura queria fazer um filme de ação. Ele queria fazer um filme que chegasse a todo mundo e que fosse popular. Acho ótimo, acho importante, sabe? Que os filmes, eles tenham essa capacidade de alcançar um público diverso, que ele fale com vários tipos de pessoas. Mas não precisa criar tantas situações num filme de 2 horas e 40 minutos que não tenham verdade, sejam pobres e contem mal a história, sabe? E aí a coisa do texto na tela me incomoda muito porque, em teoria, ele é para contextualizar a época que o filme se passa, a época que o Brasil estava vivendo, né? A situação que o Brasil estava vivendo na época. E o que acontece é que o filme contextualiza muito mal. não mostra, de fato, quais eram os problemas da população brasileira, não mostra, de fato, como se consolidou a luta do Marighella de verdade, as motivações, porque só colocam ele como um herói. E aí, como eu já disse, esvazia, sabe? O discurso político do Marighella, a luta política do Marighella. Inclusive, tem um momento do filme que eles fazem uma menção ali, né? Ao sequestro do embaixador americano. E, assim, o filme O Que É Isso, Companheiro, que é baseado num livro, né, do Fernando Gabeira, que eu tenho um zilhão de questões com o Fernando Gabeira, hoje em dia, politicamente falando. Mas, assim, é um filme que contextualiza a ditadura militar de maneira muito superior. Muito superior. Que tem um texto que consegue ser muito mais crível do que o do Marighella. Então, assim, sabe? Ah, e porque esse filme é necessário. A história do cinema brasileiro já contou sobre a ditadura militar de maneira muito superior. Já mostrou o que, de fato, foi esse período trágico, horrendo do nosso país. Então, assim, é um filme simplório. É um filme com uso de recursos baratos, sabe? Que, em alguns momentos, beira um ridículo e que você fica se contorcendo na sua cadeira pensando por que que eu estou vendo esta atrocidade na minha tela. Eu acho que sim. Quanto menos você conhecer da história do Marighella, menos você vai se incomodar. Quanto menos você conhecer da história do nosso país, da ditadura militar e de como as coisas aconteceram, menos você vai se incomodar mesmo. Mas, assim, é problemático. E é muito equivocado, assim. Eu realmente acho que a intenção era boa, mas o resultado foi muito abaixo do esperado. E é isso. É um filme de pessoas brancas, classe média, sabe? querendo contar sobre a realidade de um povo, uma realidade de uma classe. Não sei nem se a palavra é classe, mas de um grupo de pessoas com recortes específicos que quem fez o filme até quer, mas não consegue alcançar, porque talvez ainda não tenha parado para trabalhar muito esse olhar, porque no seu lugar de branquitude e de privilégio social, ainda não parou para ver que existem lutas distintas, que existem outras coisas além dessa sua visão de mundo branca e de classe média. E o Brasil é um país muito mais diverso do que isso e a gente precisa ter outros olhares na tela. Enfim, eu fiquei muito frustrada, queria muito ter gostado do filme. Eu espero que você goste mais do que eu e, enfim, aproveite mais da experiência do que eu. Espero que um dia algum cineasta, talvez negro ou um roteirista ou, enfim, algum cineasta que tenha um outro tipo de olhar para os problemas políticos do Brasil e para as pessoas negras possa chegar e fazer um filme com um pouquinho mais de sensibilidade e que mostre o Marighella, inclusive de maneira mais radical na forma de filmar, porque, de fato, o Wagner Moura, ele, enfim, peca, inclusive, nas escolhas de direção, de verdade, em como ele movimenta a câmera, em como ele ilumina a cena, é meio incômodo. Mas é isso. Marighella, em breve, estreia nos cinemas, estreia essa semana e fica aí a minha frustração com o filme. E só para dar um aviso, se você está vendo esse vídeo na semana que ele está indo ao ar, esse final de semana, no sábado, dia 6, eu vou dar um aulão de introdução ao cinema antirracista lá pela Brava. Então, eu vou deixar o link para quem quiser participar do aulão, do estilo Pague Quanto Puder. Então, ele é a preço extremamente acessível. Você realmente paga o quanto você puder. E a Brava sempre dá bolsas também. Então, assim, vai ser uma conversa muito legal. E é isso. Não esquece de curtir esse vídeo e comentar o que é que você espera de Marighella, o que é que você achou do filme. E tchau!